O isolamento social tem mudado a vida de muitas pessoas e uma dessas mudanças foi em relação à alimentação. Tem pessoas que melhoraram os hábitos alimentares, já outras não. Conversamos com a nutricionista Fernanda Moreira e ela deu mais detalhes. A gente teve mudanças tanto no aspecto positivo quanto negativo. Positivo por quê? Porque hoje, gente, a gente tem mais tempo, tempo para cozinhar, tempo para sentar à mesa com a nossa família, sabe? De trazer esse resgate da família, sentar à mesa, de comer de uma forma mais devagar. Então eu trago consciência para a hora da minha alimentação, então eu saboreio melhor. Isso vai facilitar tanto a minha digestão como a absorção dos nutrientes. alimentos, mas a gente tem um aspecto negativo. Por quê? Porque sai da nossa rotina, né? Muitas vezes, ah, eu tô sem paciência de cozinhar, não quero tá cozinhando todos os dias, eu durmo até mais tarde. A jornalista Isabela Castro disse que com isolamento social passou a se alimentar melhor. Antes da quarentena, minha alimentação era completamente desregrada, eu saía de casa sem merendar, almoçava, não merendava à tarde, ia jantar às vezes 11 horas, meia-noite e pronto, era isso durante o dia. Sem falar que eu esquecia completamente de beber água e aí, tipo assim, tudo ia de mal é pior. E aí, quando a quarentena começou, eu vi uma oportunidade para mudar meus hábitos. E aí eu comecei a tomar café da manhã, comecei a almoçar no horário e a me alimentar melhor, comer mais saudável no almoço, a merendar, a jantar no horário certo e, antes de dormir, eu ainda tô conseguindo tomar chá, porque com pouco tempo depois que decretaram a quarentena, né, que a gente ficou em isolamento social, eu comecei a ficar muito ansiosa e aí eu tava tendo dificuldade pra dormir e eu comecei a tomar chá de camomila e isso me ajudou bastante pra eu conseguir regrar o meu sono, né, não ficar acordada até 3, 4 horas da manhã, até porque eu tô de home office e isso me prejudicaria muito no meu trabalho. Já com a representante comercial Regina Couto, o resultado não foi o mesmo. Ela até tentou praticar atividades físicas, mas não deu certo. A minha alimentação está totalmente desregrada, antes eu comia de 3 em 3 horas, agora eu como o tempo inteiro, porque o tempo que eu tenho, ela levantou da cadeira, vai pra cozinha, é o local da casa que eu mais visito, na realidade, e tentei comprar uma esteira, né, pra praticar alguma atividade física em casa, mas não tô conseguindo manter, não estou conseguindo controlar essa rotina de atividade física, porque eu acabo tendo que assumir muitas outras funções que antes eu não tinha, né, que é a de dona de casa, limpar, cuidar, a gente acha que trabalhar em home office é mais calmo, é mais leve, mas não, porque a gente assume tanto a responsabilidade do trabalho quanto a de casa, e aí eu não tô conseguindo ter uma alimentação saudável. A nutricionista deu algumas dicas para melhorar essa situação, uma dessas dicas foi ter uma rotina. Todos nós precisamos de rotina, eu acho que é o que a gente tá com mais saudade nessa época. Então, tem horário pra acordar, tem horário pra fazer suas refeições, se não quer, se não tem paciência, se não tem tempo, muitas vezes, pra tá cozinhando todos os dias, programa um dia, já faz uma quantidade maior, deixa as porções no congelador, pra que tu, quando for utilizar no dia, só tire do congelador e já coloque na geladeira, faça a listinha quando for pro supermercado, pra se expor menos, certo? Outra coisa, continue a prática do exercício físico, vai ser fundamental, tanto pra trabalhar a sua parte hormonal, de serotonina, noradrenalina, hormônios do bem-estar, quanto também pra você ser mais fiel no seu plano alimentar. Amanda Vieira, para o Minuto Assembleia.